Olá, humano! Neste vídeo, o professor da USP Guilherme Matos e Paris vai estar dando uma introdução sobre a linguagem Fortran. Fortran é engraçado, é a primeira linguagem. Lá na década de 50 foi criada para fazer cientista poder traduzir fórmula para o computador de maneira simplificada. E hoje em dia continua sendo a mais moderna. Tem muita gente que vai dizer não, não é exatamente assim, mas a verdade é que desde o lançamento do Fortran sempre houveram atualizações da versão. Cada atualização da versão, na verdade, é praticamente uma nova linguagem. Você mantém características da linguagem anterior, acaba com algumas características que se tornaram difíceis de fazer ou que atrapalham o desempenho do programa e cria novas que facilitam a criação de novos programas. Basicamente o Fortran é uma coisa para fazer fórmula, para colocar cálculo matemático dentro do computador. Então, não tem nada bonito, não tem desenho, não tem nada, até tem algumas bibliotecas que fazem isso, mas é totalmente dispensável. O que a gente quer é calcular bons números de maneira rápida. Então, no histórico do Fortran, a gente tem o Fortran na década de 50, você tem uma grande atualização em 66, uma nova atualização em 77, uma nova atualização em 90, uma nova atualização grande em 2008, uma atualização em 2013, tá certo? E cada uma dessas introduziu novas características. Quando a gente fica falando de Guerra Santa, em Guerra Santa eu estou dizendo Linux contra Windows, C contra Fortran, e esse tipo de coisa que não leva a nada, a gente sempre fica dizendo, não, Fortran é uma linguagem antiga, Fortran não faz algumas coisas que o C faz. Não é verdade? O C não faz coisas que o Fortran faz. Por exemplo, uma das características do Fortran, hoje, é de você poder escrever em notação matricial. Significa que você pode escrever um vetor e pode fazer a conta com o vetor como se você tivesse no seu papel. A vezes um vetor vai dar um vetor com todos os elementos dele multiplicados por A. Ou se você tiver um vetor B mais um vetor C, e eles estiverem o mesmo tamanho, você pode escrever um vetor D a partir deles, só com o comando D igual a B mais C. E pronto. Simples assim. Outras coisas que você faz, essa característica de colocar os vetores não está só nisso, mas está em todas as funções matemáticas. E todas as funções matemáticas são as mais rápidas possíveis no Fortran, porque basicamente o Fortran é uma linguagem com matemática. Então, nesse ponto, o Fortran é a linguagem mais moderna que tem. Hoje em dia, ele é inclusive orientado a objetos, se você quiser fazer. Ele tem ponteiro, que é outra coisa que o pessoal não sei. Ele diz, não, o Fortran não tem ponteiro. Ele tem ponteiro. Só que o Fortran tem uma característica muito diferente das outras. Quando o pessoal se reúne para definir o padrão, o que eles estão pensando é em alto desempenho, é na rapidez e na qualidade do seu software. Então, por isso, ao invés de ser uma linguagem extremamente permissiva, permitir fazer as coisas de diversas maneiras, ela permite, de poucas maneiras, extremamente bem definidas, padronizadas. Por quê? Porque fica fácil fazer e porque fica fácil na hora de você compilar o programa, para quem não sabe o que é compilar, compilar é pegar aquele código, fonte, e transformar ele num programa de computador. Na hora de compilar, você tem que testar, você tem que olhar as estratégias, porque o compilador transforma o seu programa à medida que ele vai fazendo a compilação. E ele tem que saber exatamente que tipo de coisa está fazendo, de uma maneira mais simples. Quanto mais estrito for a linguagem, quanto mais estrito for os seus comandos, mais fácil de saber qual a estratégia que ele vai ter para otimizar. E isso é fundamental hoje. Outra coisa, o Fortran é uma linguagem paralela. Quando você usa uma matriz, significa que se você tiver oito processadores no seu computador, o compilador vai saber que você tem mais de um processador e vai distribuir as tarefas, independentemente para todos os outros, você pode fazer isso em paralelo. E funcionar da maneira simples. Hoje em dia, algumas versões do Fortran, esse não é padrão, fazem inclusive um CUDA em Fortran. Você coloca diretivas, são pedaços de códigos que não são propriamente de processamento, mas de explicar o que você tem que fazer com o processamento, e ele automatiza a distribuição para a placa de vídeo. de maneira automática. Então, o Fortran é isso, é uma linguagem para fazer conta, de maneira rápida, e de uma certa maneira simples de você pensar. É claro, ele não é de propósito geral, ele é para fazer conta. Você consegue fazer muita coisa com ele, mas um gráfico muito bonito, um negócio desses, não é a ideia do Fortran. A ideia do Fortran é fazer cálculo eficiente e muito bom. E nesse ponto, ele se sai tão bem quanto qualquer dessas outras linguagens que você está discutindo. E em alguns casos, em grandes desenvolvimentos, ele é mais adequado. Bom, era isso que eu gostaria de falar a partir do Fortran. Outra coisa, a última coisa para vocês, não entrem nessa de garra santa. Cada projeto tem uma linguagem, tem uma característica diferente, e vai ter uma ferramenta melhor ou outra. Você pode juntar Python com Fortran, com C, com C++, com CUDA. Depende do seu projeto, a ferramenta ideal vai ser diferente. E a ferramenta ideal também não quer dizer que a ferramenta ideal é a ferramenta ideal para todos. Tem uma ferramenta ideal para você ou para o outro. Se for para mim, e tiver que ser em C ou Fortran, eu vou preferir o Fortran, é um programa muito melhor em Fortran. Mas se tiver um código que é só desenvolvido em C, eu vou trabalhar em C. Eu não tenho problema. E você não deveria ter problema. Se você quer ser um bom programador, se você quer pensar, bem programação, você devia não ficar preocupado com isso, saber quais os fortes de cada linguagem. Sabendo o forte de cada linguagem, você vai poder saber que linguagem você vai usar. Tá bom? Era isso que eu queria dizer. O professor Siparri se graduou em Física pela USP. e que a programação esteja com você.